Música 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 E agora, eu vou ir e não vou abrir E quando eu vou abrir, eu vou abrir E quando eu vou abrir, eu vou abrir Eu vou abrir, eu vou abrir Ele passou um pós, acanho ao campo Ajudando um monstro pro banheiro Que vem de circo, monte de carro Não lhe declaração dos direitos humanos Sem carta magre, na favela Só código final, apretizado A prática, eu vou abrir E eu vou abrir, eu vou abrir Destrução, mas a diversão Me ensinaram que eu vou abrir Transcrição e Legendas por Quintena Coelho